Hey pessoinhas do meu vídeo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu estou aqui porque eu vou falar os itens que eu mais amo e mais uso, que eu não me arrependi nem um pouco de ter comprado e eu super recomendo. Bom né gente, antes de mostrar todos esses itens que são vários itens e tudo mais, eu quero ver todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, participando do meu grupo no Roblox, me seguindo no Roblox. O link do meu grupo e do meu Roblox vai estar aí na descrição, me sigam também no TikTok e no Instagram, o link tá na descrição. Então resumindo, leiam a descrição que é super importante. Bom né gente, então agora bora lá começar! Eu vou estar começando pelos acessórios de cabeça gente, então eu vou estar aqui recomendando dois cabelos que eu super amo gente, sério, são lindos e tudo mais. Então o primeiro cabelo é esse, eu não sei falar em inglês tá gente, então ignorem. Mas enfim, o primeiro cabelo é Lovely Blonde Lox. E ele é um cabelo gente, que ele combina com quase todas as skins que você for fazer, ele fica bonito. É um cabelo assim, lindo demais gente, e eu nunca vi ninguém usando, eu tava fuçando e fuçando, até que eu achei ele. E gente, eu nunca vi ninguém usar e ele é lindo demais. Então sério gente, eu recomendo muito que vocês comprem. O próximo cabelo é o Paul Braids e Wispy Banks. Acho que é assim que fala gente, sei lá. Ele é um cabelo mais louriscuro e ele é muito lindo também, combina com quase todos os acessórios de cabeça que você for pôr. Bom né gente, o próximo item que eu vou estar recomendando não é um cabelo. E sim um formato de cabeça, que faz sua cabeça ficar num formato diferente. E o formato que se chama, se chama bochecha gente. E é um formato de cabeça, que deixa sua cabeça bem melhor, num formato bem melhor, bem mais bonito. E acho que pouca gente conhece sobre isso, mas sério, faz toda a diferença. Bom né gente, agora eu vou estar recomendando rostos. E gente, esses rostos combinam com quase todas as skins que você for fazer. O primeiro rosto é aquele rosto de Assobio, gente. Ele é aquele que tem uma carinha meio assustada e tudo mais. E eu só vou estar mostrando rostos baratos, né gente, porque nem todo mundo tem condição de comprar rosto caro. Então o primeiro é o Assobio, né gente, ele é um rosto que combina com quase todas as skins que você vai fazer. Tem pouquíssimas que ele não combina, mas é bem raro que não combine. Agora o próximo que eu vou estar mostrando, gente, combina com todas as skins que você for fazer. Todas ele combina, sério. Todinhas. É o rosto Sardas. E ele é apenas 10 Robux, gente. Então todo mundo que for comprar Robux tem como ter ele. E ele é muito lindo, gente. Combina com todas as skins, sério. Nunca fiz uma skin que não combinou com ele. Eu só não usei ele porque eu não quis mesmo. Mas sério, ele combina com tudo. Sério, gente. Super recomendo esses dois rostos. Enfim, né gente. Agora eu vou estar recomendando acessórios de cabelo. O primeiro acessório é aquela coroa de flores, né gente. O nome é Spiked White. Não, White. Tudo bom. White Rose Crown. E gente, essa coroa também, eu digo a mesma coisa. Combina com quase todos os looks. Ela é linda. Não é cara. E sério, gente. Muito linda mesmo. Sério. Ela não tem como dar falhas no cabelo. Com todos os cabelos ela dá certo. E é isso, né gente. Bom, o próximo acessório que eu vou estar recomendando ainda de cabelo é o Pink Gamer Headphones. E gente do céu, esse headphone, ele combina muito com os cabelos que você usa e ele é lindo demais. Tem também na cor azul. Só que eu recomendo mais a cor rosa, gente. Porque é mais fácil de fazer skin com cor rosa do que com outras cores. Sério. Super recomendo, gente. E sério. Nossa, sério. Muito lindo. Enfim, né gente. O próximo acessório, ele é de cabelo, né. Só que ele não fica no cabelo, ele fica na orelha, né. Enfim, né gente. É o Butterfly. Eu não sei falar brinco em inglês, né gente. Então ignorem. Mas sério, ele é muito lindo. Muito pequenininho e delicado. E é, né gente. Eu super recomendo. Bom, né gente. Agora eu vou estar recomendando roupinhas aqui, né gente. Enfim, né. As roupinhas que eu recomendo é da minha loja. Ai gente, é sério. Mas sério, gente. Eu super recomendo as roupinhas da minha loja. Não tem nenhuma roupinha que você compre e se arrependa, sabe. Todas que você compra, você nunca vai se arrepender. Porque todas são bem bonitinhas. Sério, gente. Enfim, eu precisava falar isso, gente. Porque sério, elas combinam com muitas coisas que você vai pôr. Combinam com tudo, né. Porque tem de todas as cores, formatos e tamanhos e tudo mais. Enfim, dei uma passada lá. Se chama Sweet Clothes Stores. E o link tá na descrição também. Bom, né gente. A próxima coisa que eu vou estar recomendando. É acessórios de rosto, gente. O primeiro acessório de rosto que eu vou estar recomendando. É um óculos dourado. Bem bonitinho. Ele se chama Vintage Glasses. E ele é lindo demais, gente. Ele é caro, mas é lindo. Eu acho que ele é um dos itens caros que eu tô mostrando aqui, né, gente. Mas é caro, só que não é tanto, sabe. Enfim, ele é lindo demais. E eu recomendo muito que vocês comprem ele. Ele combina com muitas skins. Tem também na cor rosa, branca, prata. Você que escolhe daí com a sua skin. Mas eu recomendo mais o dourado. Bom, né gente. Os próximos dois itens que eu vou estar recomendando de rosto, gente. Sério, eles são perfeitos. Gente, eu não sei o que acontece. Mas eles são muito perfeitos. Combina com tudo que eu uso. O primeiro é esse White Band-Aid. E gente, ele é lindo. Combina com todas as skins que eu faço. Sério, muito lindo. Perfeito, tudo. Sério, gente. Sério, eu não tô brincando. Ele é muito lindo. E o outro é o Cute Kitty Band-Aid. E gente, ele também combina com tudo. Sério, esses dois. Gente, eu super recomendo que vocês comprem Band-Aid que fica no rosto. Porque eles combinam com tudo que você vai fazer. Sério. Enfim, né gente. A próxima coisa que eu vou estar recomendando. São acessórios tipo de bolsa, né gente. Tipo, não. É uma bolsa, enfim. Enfim, né gente. Gente, a primeira que eu vou estar recomendando é a Mini Shoulder Bag. Ela combina, gente, com todas as skins que você vai fazer. É inacreditável. Todas as skins que eu faço, ela combina. Ela fica assim, do lado da sua skin. E é linda demais. Ela não chama tanta atenção. E é perfeita. Não sei nem o que dizer, gente. Muito perfeita essa bolsa. Sério. Eu recomendo muito que vocês comprem ela. É linda, perfeita. Tudo, sério. Enfim, né gente. Próximo acessório. É um Pink Gamer Controller 3.0. E gente, ele fica assim. Ele fica na frente do seu quadril. E ele combina muito. Muito mesmo, gente. É lindo demais. Sério. Eu recomendo muito. E é isso, né gente. Agora, o próximo e último item que eu vou estar recomendando vocês é uma animação, gente. A animação mais perfeita que existe no Roblox é a animação bolhosa, gente. Aquela que fica com a mão na cintura. Sério. Ela é perfeita, gente. Não tenho nem palavras pra descrever a tamanha perfeição dessa animação. Sério. Enfim, né gente. Agora, eu quero que vocês comentem aí. Se vocês querem que eu faça um vídeo recomendando que game passes de jogos vocês podem comprar. E os que eu mais recomendo, sabe. Game passes de jogos que eu mais recomendo. Tipo, Premium no Murder. Passei de dois andares no Bloxburg. Premium no Brokehaven. E tudo mais, sabe. Alguma casa no Adopt Me. Se vale a pena, sabe. Tudo mais. E eu quero muito que vocês comentem se eu faço um vídeo desses. Enfim, né gente. Eu amei muito gravar esse vídeo pra vocês. Que eu amo muito mostrar itens que eu super recomendo. Esses são os itens que eu amo demais. E, sério. Não sei nem o que dizer. Eles são perfeitos. Sério, gente. Não. Sério. Eles são perfeitos. Não tenho palavras pra descrever a perfeição desses itens. Enfim, né gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se eu ajudei vocês a escolher itens e tudo mais. Por favor, deixem aí nos comentários pra eu saber. Porque eu fico muito feliz de saber que eu ajudei vocês. E é. Enfim, né gente. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Participar do meu grupo no Roblox. Me seguir no Roblox. O link do meu grupo e do meu Roblox vai estar aí na descrição. Me sigam no TikTok e no Instagram. Ativem o sininho das notificações também. É bem importante. Enfim, né gente. É isso. Espero muito ter ajudado vocês. Sério. E comentem aí também se vocês querem que eu faça parte 2 desse vídeo. Que eu quero muito fazer, gente. Que eu amo muito fazer esses vídeos e tudo mais. Enfim, né gente. Agora aí no final do vídeo vai estar aparecendo skins que eu montei com esses looks e tudo mais. Então é isso. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.